E aí galera, beleza? Então eu vou ensinar pra vocês como fazer vários desenhos old school a partir dessas duas linhas que eu fiz agora aí. Esse movimento ele é usado em vários desenhos que eu vou mostrar agora ao longo do vídeo e vocês também podem adaptar esse movimento em qualquer desenho. Se você vê que encaixa, você coloca ele também. Se você pega a habilidade pra fazer certos movimentos em desenhos, você acaba tendo mais criatividade e isso facilita com que você tenha mais mobilidade na hora de desenhar. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês a sequência de vários desenhos a partir desses dois risquinhos aí. Então vamos lá. 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 É isso aí então. Valeu galera, até o próximo vídeo.